Música Equipa Sucesso garante candidato Francisco Guterres Lolo, semanal em eleição presidencial. Música Segunda semana, candidato presidente da república, período Ringuar Ronsingrua, Ringuar Ronsinghito, Francisco Guterres Lolo, para resistir a ONU e o Tribunal de Recursos, onde competir a eleição presidencial, e que se acontece, é a lorão sendo licenciar, fulano março, tine nem. Representante candidato Fernando Guzmão Garante, Francisco Guterres Lolo, semanal em eleição presidencial, tamba fiera, lista eleitoral, e que apresenta a ONU e o Tribunal de Recursos, se vota roto para o candidato referente. A minha equipe, Dr. Francisco Guterres Lolo, semanal em eleição presidencial, a minha candidatura, presidente Francisco Guterres Lolo, semanal em eleição presidencial, e que não semanal em eleição presidencial, e que apresenta a ONU e o Tribunal de Recursos, o candidato Francisco Guterres Lolo, separtido Fretelin, José Ramuzorta, separtido CNRT, Armanda Berta dos Santos, separtido Conto, no candidato independente Cira, Ranesan Félix Berto Arauzo Duarte, Virgilio Guterres Lamucan, Angela Freitas, Milena Pires, no Isabel Ferreira. Almeida dos Santos, benvinda semenis, seman.